A minha história se resume a algo que eu queira ter Sacrificar minha vida inteira sem medo de perder Tem algo que eu posso usar, mas sonhos irei mudar Sei que dias ruins virão, mas não vou te perder em vão Serei a luz a te guiar na escuridão Vou te buscar, sei que vamos nos reencontrar E na hora em que o tempo para Escrever nossa história para recomeçar A minha história se resume a algo que eu queira ter Sacrificar minha vida inteira sem medo de perder Tem algo que eu posso usar, mas sonhos irei mudar Sei que dias ruins virão, mas não vou te perder em vão Serei a luz a te guiar na escuridão Vou te buscar, sei que vamos nos reencontrar E na hora em que o tempo para Escrever nossa história para recomeçar Sei que vamos nos reencontrar E na hora em que o tempo para Escrever nossa história para recomeçar Sei que vamos nos reencontrar E na hora em que o tempo para Reescrever nossa história para recomeçar Sei que vamos nos reencontrar E na hora em que o tempo para Escrever nossa história para recomeçar E na hora em que o tempo para E na hora em que o tempo para recomeçar E na hora em que o tempo para recomeçar Obrigado.